Olá, hoje respondendo a inscrita que está com problemas com relação a pontos, ela precisa fazer um trabalho e esses pontos compõem o trabalho e ela não sabe como fazer pedir uma orientação, dois com transportador, trança e relevo, uma espécie de trança também que forma relevo e em jacar, a parte do jacar pode ser feito em cartela, a cartela desenvolver a cartela, perfurar a cartela ou fazer manualmente, vou fazer manualmente, não vou desenvolver em cartela, não vou perfurá-la. Coloquei aqui 24 pontos num papel quadriculado, o desenho são dois triângulos invertidos, de seis por seis, cada carreira repete duas vezes, cada carreira de furadinho repete duas vezes. Então, vamos colocar aqui na máquina, chamando as agulhas que precisam para o desenho. Começo a cartela de baixo para cima, né? Começo a cartela com seis pontos sendo chamados para cima, deixo duas agulhas, chamo mais seis, deixo duas, chamo seis. Na máquina, eu vou apertar o MC. Se for usado com cartela, a própria máquina seleciona. Nós vamos fazer o selecionamento manual. Coloco a segunda cor no engate B, vou para a esquerda, chamo a mesma agulha para cima, a que estava em cor fantasia, na segunda cor. Próxima carreira, chamo quatro para cima, as quatro do meio. Na primeira foram seis, agora são as quatro. E aqui me caiu o ponto. E aqui me caiu o ponto. E agora, duas, as duas centrais. Quando eu chamo essas duas centrais, também chamo duas que estão em cor de rosa. Então, fica basicamente duas trabalhando em cor fantasia, duas em cor de fundo. Duas para cima, duas para baixo. É um selecionado dois por dois. Nessa carreira, repete a mesma formação, dois por dois. Agora, eu vou fazer o triângulo ao contrário. Então, aquela agulha que terminou o triângulo para cima, fica para baixo. Só chamo as outras duas que estavam na pontinha do triângulo. O primeiro triângulo começa da base para cima, o segundo começa de cima para a base. Então, é nessa carreira agora que nós vamos fazer, que eu preciso chamar quatro agulhas. Porque eu já estou fazendo o triângulo ao contrário. Mesma agulha que foi trazida antes. E agora, seis agulhas novamente, que são a base desse triângulo. Seis para cima, duas para baixo. Ele não fica uma distância entre pontos aqui e o fio que fica por trás não é tão grande. Para meia, no caso, vai ser um trabalho em meia, não pode ter um fio muito comprido, porque ao vestir a meia, pode engatar o dedo ali e o teu trabalho em jacar acabar estragando o todo. Ele é simples de fazer e são dois triângulos. Deixa eu desenhar. Ele é bem simples de fazer, manual aqui foi rápido, com cartela mais rápida ainda. Temos assim, então, dois triângulos invertidos com essa linha em zigue-zague aqui, larga da mesma espessura de dois pontos. Esse, então, é o primeiro desenho que ela precisa no trabalho dela. Pode ser usado esse mesmo motivo em inúmeros outros trabalhos. Então, é relevante não só pra ela. Próximos pontos é trança. Trança de dois a cada duas carreiras. Aqui eu vou fazer a trança a cada duas carreiras. Eu costumo fazer trança de dois, pra não enjudiar, pra não estragar muito a máquina. Por que estraga a máquina? Porque entorta agulhas. Tranças grandes entortam as agulhas. Então, a trancinha de dois é o melhor. Caso não queira essa trança, prefira uma trança mais larga, deixa uma agulha vaga, conta seis, deixa outra agulha vaga. Aqui eu vou dar uma distância, faço ainda a de dois e a de três também. Uma agulha vaga, conto seis, outra agulha vaga. Vou continuar fazendo a trança de dois, pra fazer a comparação do trabalho. Faço uma carreira, chamo aquela agulha que ficou vaga, volto a carreira. Dispenso a agulha vaga. Vou fazendo a trança de dois. E agora, a de três também. Continuo com a trancinha pequena. Só pra mostrar a diferença que tem entre uma e outra. Nessa carreira, eu vou fazer, chamando a agulha vaga lá embaixo. Quando eu faço a trança, solto a agulha que veio pra cima. Ela dá uma folga no ponto. E não entorta tanto a agulha, quando eu faço assim, trança de três. Caso eu não tivesse essa folga, as agulhas ficam muito juntas. E isso prejudica. Eu não gosto de estragar a agulha, porque elas são razoavelmente sensíveis. Então, prefiro fazer uma estratégia assim. E continuo com a trancinha pequena. Você escolhe o tipo de trança e o tipo de efeito que queira. Tranças de três, eu costumo fazer não a cada duas carreiras, porque fica muito junto. Então, ela dá uma distância maior entre uma trança e outra. Quando elas são de três, fica melhor o trabalho. Não prejudica a máquina. Só lembrando de trazer a agulha pra dar a folga no ponto. Olha como ele fica mais saltado aqui. E essa folga que vai ajudar o trabalho da trança a ser realizado. Na trança de dois, não tem esse aperto todo da lã. Então, não precisa dar uma agulha vaga, sendo chamada a cada vez que precisa da trança. E assim o trabalho segue. Trança é muito fácil de fazer. Eu gosto demais de trança em todo tipo de trabalho. Então, você escolhe se é uma trança maior ou uma trança mais delicada. A trancinha pequena, a cada duas carreiras, ela fica esse formato. Se quiser também dar uma distância de quatro em quatro carreiras, ela tem outra cara. Ela fica diferente também, mais delicada do mesmo jeito. Então, tranças, o desenho em jacar. E agora, o próximo desenho, que também é em relevo. É um losango em relevo. Eu vou usar transportador de três, transportador de um e transportador de dois. Todos eles. Começo com... Aqui no meio, vou centralizar o trabalho no meio. Começo trabalhando com... Transportador de um... E transportador de três. O transportador de um, sempre eu tiro o primeiro. Então, é sempre esse ponto que vem por trás. Ok? Faço duas carreiras. Novamente. Pego a mesma agulha, solto, deito o transportador de um, pego a de três. Põe as agulhas, as três agulhas juntas. E aquela única vem por cima. Ela fica aqui atrás. Isso pode ser feito pro lado esquerdo ou pro lado direito. Pego o transportador de um, tiro o ponto. Levo as três agulhas e venho com esse ponto mais comprido, que ele fica comprido, porque eu consigo puxá-lo. Aqui não trabalhou direito. É preciso ver que ela trabalhe pra não falhar. Senão, a falha aparece no lado direito. Quando eu quero andar pra direita, primeiro eu tiro o ponto único, levo as três e venho com o ponto único. Então, a laçada que fica é por trás. Tanto pra um lado, quanto pro outro. Então, dá pra caminhar com esse losango, abrindo ele pra um lado e abrindo ele pro outro. Abrindo o losango, eu tenho transportes diferentes desse ponto. Então, primeiro pratica transportar, ora pra um lado, ora pro outro. E depois, vai pro losango. Agora, fazendo o losango em si. Eu vou centralizá-lo bem nessa agulha zero, pra cá eu vou abrir, pra cá eu vou abrir também. Então, deixo três agulhas, pego a quarta com o transportador de um. Levo as três pra cá, venho com o ponto único aqui. Quando eu venho pra direita, deixo três agulhas, pego a quarta. Deixo três agulhas, pego a quarta. Primeiro, transporto as três e depois o ponto único. Então, a laçada fica por fora, aqui atrás. É bom sempre chamar os pontos que sofreram essa mudança toda, pra frente, pra cima. Na esquerda, estou na esquerda, primeiro eu pego o ponto único. Depois, eu levo os três. Na direita, primeiro eu pego o ponto único. Depois, eu levo as três. Chamo as agulhas pra cima. E vou andando um ponto a cada duas carreiras. Vou mudando a posição da agulha que está sendo transportada. E aqui você dá o tamanho que queira desse lozinho. No meio, eu tenho, sem mexer, sem fazer parte dessa trancinha, eu tenho seis agulhas. Vou parar por aqui, pra ele não ficar muito grandão. Porque, em comparação com os outros desenhos, se eu tenho trança de três, assim, grandona, eu posso fazer um losango até de oito ali no meio. Se eu tenho uma trança um pouquinho mais delicada quanto essa de dois, é melhor não deixar um desenho enorme e um desenho pequenininho. Então, delimita o tamanho que você queira. Esse losango também, ele não é bicudo nas pontas. Ele tem uma certa quantia de carreiras retas na lateral pra depois fechar. Eu vou fazer três vezes na mesma agulha. Depois, eu começo a fechar. Tem uma, duas, três vezes. Agora, eu começo a fechar. Percebe aqui no lado direito, ele tem um relevo. Esse relevo se formou porque eu estava com esse tipo de transporte. Agora, pra fechar o losango, eu tenho que inverter o transporte. Quando eu vou fechar, eu tenho que inverter a posição desse transportado. Nesse lado, antes, eu pegava o ponto único primeiro, o último agulha. Agora, eu primeiro pego a de dentro. Já fechando, transporta as três e depois a única. Da mesma forma aqui. Antes, eu pegava ela aqui fora. Agora, eu pego ela aqui dentro. Parece complicado, mas é só fazer uma vez errado que você vê qual o problema que deu. Ele inverte a posição da laçada. Vou fechando. Primeiro, eu pego um, três. Primeiro, eu pego um e três. Percebe que aqui, agora, eu tenho somente duas agulhas bem no centro? Fiz o carro ir pra esquerda, pego essas duas agulhas centrais e levo lá pra baixo. Venho com o carro, chamo a agulha de volta. Por que eu fiz isso? Porque eu quero um ponto espichado. Sem esse ponto espichado, eu não consigo fechar o losango. Agora, ao invés de fazer com o de três, eu vou pegar a mesma agulha central. E ao invés de três agulhas, eu transporto somente duas. Repito o processo. E vou começar a abrir novamente. Então, é um losango que começa pequeno, abre, segue reto, fecha, segue reto, abre de novo e assim ele repete. Agora, eu vou com o três e um. Indo pra fora, eu pego o ponto de fora... E venho pra dentro. Mesma coisa no outro lado. Primeiro o de fora, depois as três agulhas juntas. Estou indo pra fora e caminhando uma agulha pra abrir esse losango. Como eu estou abrindo, eu sempre pego o ponto de fora. Se eu estou fechando, pego o ponto único de dentro. Se segue sempre um processo assim, não tem erro. Se você faz ao contrário o transporte, ele não forma o relevo. Abrindo, pego o ponto de fora. Tenho as seis agulhas centrais sem ponto mexido. Continuo fazendo na mesma agulha três vezes. Opa, já ia errando. Agora, fechando. Pego o primeiro ponto único, depois as três. Primeiro ponto único, depois as três. Pego o primeiro ponto único, depois as três. Ficaram duas agulhas aqui pra trabalho no meio, que eu vou precisar agora, na esquerda, levá-las lá pra baixo. Pra que elas fiquem assim, espichado, o ponto. E ele deu uma folga pra eu conseguir fazer o desenho. Vou precisar pegar esse ponto espichado, deitar o transportador e colocar aqui. Pego de novo o ponto espichado. Pego de novo o ponto espichado. Deito o transportador pro lado. Agora, usando o transportador de dois e transportador de um. primeiro ponto espichado. Primeiro ponto único, de dentro, depois duas agulhas. Ponto único de dentro, duas agulhas. Faço mais uma vez. Antes de começar a abrir, novamente, virando o trabalho no lado direito, dá pra perceber um relevo aqui, feito com transportador. No caso do trabalho dessa inscrita, que é uma meia que ela vai precisar fazer, aliás, várias meias... Esse losango é acompanhado no lado com tranças. Então, escolhe o tipo de trança que você quer e também o desenho em jacar. É muito bonito. É uma espécie de trança, essa que nós fizemos aqui em losango. É uma espécie de trança, usando transportadores diferentes. Um e três, um e dois, ele dá uma espessura aqui de trança equivalente a uma trança de quatro pontos. Só que é feito com três num lado e um no outro. Então, eu tenho quatro pontos, só que eles são transportados de maneira diferente. Então, forma esse relevo aqui. Se eu vou abrindo, sempre pego o ponto de fora. Se eu vou fechando o losango, sempre pego o primeiro ponto, o ponto único, o de dentro. Pra fazer esse relevo. Caso não tenha esse transporte assim, dessa forma, não vai formar o relevo. Ok? Então, eu espero ter respondido a essa escrita. Bom trabalho pra ela. Esse é um trabalho que precisa ser treinado numa amostra, primeiro, pra ter a habilidade ao fazer depois o trabalho em si. Porque se não tem atenção, você acaba errando. E mesmo desenvolver um trabalho assim, com vários pontos, um lateral ao outro, você precisa de muita atenção mesmo. Então, se vai ser com essa trancinha de quatro com outro tipo de trança, se você está dispersa, você acaba se perdendo. Então, automatiza primeiro um desenho, faz, pratica primeiro um desenho e depois junta com a trança do lado. Pronto. Ok? Sucesso no teu trabalho. E eu espero que tenha ajudado também outros que queiram fazer desenhos assim, em relevo, usando o transportador. A nossa amostra de ponto, então, pra hoje é essa. Bom trabalho. Tchau. Tchau.